Letra C. Ele tem livre acesso a qualquer empresa. Empresa, uma palavra feminina, vamos trocar por uma masculina que seja no contexto mais ou menos equivalente. Ele tem livre acesso a qualquer ministério, por exemplo. Repare que o A não virou ao. Ele permaneceu sendo A. Ele tem livre acesso a qualquer empresa, livre acesso a qualquer ministério. O A permaneceu sendo A. Portanto, ele aqui é mera preposição. Não houve a fusão da preposição com o artigo. Sendo assim, o A não deve ser acentuado. Aqui ele foi, por isso o item C é o gabarito. Está errado. Beleza? Guarde no coraçãozinho essa informação que vai lhe ajudar bastante. Não ocorre crase antes de pronome indefinido. Qualquer. Qualquer é um pronome indefinido. Sendo assim, não ocorre crase antes de pronome indefinido. Está legal? Então já sabemos que o item C é o gabarito. Ele está errado. Obrigado. Obrigado.